Mas lá no São Pedro eu fiz de tudo. Eu fazia plantões em um estabelecimento que tinha 4 mil internados, 4 mil pessoas internadas lá dentro e as coisas eram muito difíceis. Ou seja, tu viste, soubeste, do fechamento de duas organizações onde tu trabalhaste, a Varig. Como é que foi para ti o fim da Varig? Ah, muito triste. Muito triste, porque eu tinha ligações sentimentais muito fortes com a Varig. Meus colegas de turma da escolinha da Varig, a minha turma foi a terceira turma da Varig. Esses dias o pessoal da segunda turma, os pilotos aposentados com 80, mais anos, fizeram um encontro aqui em Porto Alegre. E comemoraram a formatura na escolinha da Varig. Então, meus colegas da Varig eu mantenho amizade até hoje. Há uns anos atrás, fizemos um reunião lá em casa, casa que tu conhece, né? Na Varig, apareceram 15 colegas. Depois reunimos no Vale dos Vinhedos. Depois reunimos lá no interior de São Paulo, onde um colega da Varig tem um sítio. Então, eu ainda mantenho relações de amizade e fraterno com aqueles meus colegas ainda vivos da terceira turma da escola Varig. E algum deles é vítima dessa situação atual? Todos. Menos tu. Menos eu, porque saiu. Saiu antes. Todos, 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 todos com a quebra da Eros. Eles dependiam da Eros, né? Com a quebra da Eros, eles ficaram. Se bem que alguns se capitalizaram, compraram imóveis, compraram apartamentos, casas, guardaram dinheiro em poupança. Mas alguns que não fizeram, não previram e nem podiam prever a quebra da Eros, eles não estão bem, não. Outra instituição que de certa forma fechou foi o São Pedro. Para ti foi uma boa? Também, o São Pedro, o São Pedro, realmente eu trabalhei, trabalhei uns oito anos no São Pedro, como enfermeiro e depois passei como médico. No fim da faculdade, eu passei a trabalhar como médico, como ginecologista, na divisão Kreplin, onde tinha só mulheres. E aí comecei a ser ginecologista das internas do São Pedro. E aí trabalhei, no total, trabalhei uns dois, nove anos no São Pedro. Tu começaste a trabalhar para seguir o teu irmão. Quer dizer, começaste com o teu irmão. Mas de repente tu fizeste parte de uma outra equipe, que era uma coisa nova em Porto Alegre também. Um grupo de médicos fazendo uma clínica que chamava Mulher. Aí o teu irmão não estava mais. Não, não, não. Porque aí, meu irmão já começou a limitar a atividade dele e tal. E começou a se interessar por outras coisas. Ele foi administrar uma empresa do sogro dele no interior, uma grande empresa e tal. E eu, então, convidei cinco colegas para abrir uma clínica. A iniciativa foi tua? A iniciativa foi minha. Escolhi os colegas, escolhi o local do Sena de Abreu, um edifício que estava na construção. Nós compramos todo o andar e lá nessa clínica eu trabalhei 20 anos, até me aposentar. Clínica Mulher. Também tem excelentes memórias. E tu deixaste de trabalhar por quê na medicina? Porque eu passei a gostar mais de ler e de escrever do que de trabalhar. Ah, tá bom, tá bom. Pois é, tu começaste a se inscrever ainda na medicina, né? Sim, sim. Desde o primeiro ano de medicina. Porque eu tinha aquela experiência de ginásio dos padres. Eu fiz ginásio na Anchieta, para jesuítas. Espera aí, mas onde é que entrou o Julinho, então? Tinha a experiência do Julinho, tá? Quem era o professor de português? Quem era? Do Julinho? É. Era... Pode ser Adelie? Não. Não. Pode ser... Era muito simpática. Era... Uns anos atrás também encontrei com ela. Eles tinham professores maravilhosos. Agora tu falaste... Depois foi o professor Alvarez. De química era o Abílio Diniz, grande figura. De química orgânica. Química inorgânica, Alta Alpa, Sibíl. De física era o... Brito. O Steinbruch. O Steinbruch. E de matemática era o Melo Maluco. Fantástico o Melo Maluco. Não era desse mundo. No Ancheta, tu já estava escrevendo. Ou seja, tu tirava dez nas redações? Sim. O que me salvava, a média, a minha média sempre levava nas redações. E no vestibular também. No vestibular tinha uma redação também. Eu entrei porque eu fiz o exame de física, de química, direitinho, mas não sei se foi muito bem. Mas a redação foi dessa. Imagina, o tema foi reforma do ensino. A Anísio Teixeira e o Darcy Ribeiro. E eu, como politicamente sempre engajado, como sempre fui, sabia tudo. Fiz uma redação em 15 minutos. Gostaram muito. Pois é, politicamente engajado. O Júlio deve ter sido importante nisso. Sim, sim, porque eu saí de um colégio de padres jesuítas extremamente severos, conservadores, eles saíram quase todos alemães, de origem alemã, e aquela disciplina rígida, católicos e tal, e fui para um colégio laico, extremamente liberal, e com professores das mais diversas orientações religiosas, políticas e ideológicas. Ah, uma farra, uma beleza. Uma beleza. Conhece esse professor Melo? Sim. O Melo tocava violino. Um concerto de violino no fim do ano. Não tocava mal, mas a gente aplaudia freneticamente. E ele chorava. Coitado Melo. Pois é, nessa época o Júlio tinha grupo de teatro, tinha grupo de auxílio de literatura. Política. O Grêmio e o Suda Tila, cheio de político. O Pilavari, o Marcario Gati, o Flávio Couto. O Elizardo. Tudo. Tu te engajaste o quê? Nesse gabinete que fazia política? Politicamente. No gabinete que fazia literatura, no gabinete que fazia teatro? No gabinete que fazia literatura e política. Bom, tu sentes que ela estava escrevendo então. Aí tu foste para a medicina e seguiste escrevendo. E sempre, 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 inclinado para o ensaio? Inclinado para o ensaio. Para o ensaio. Não. Algumas histórias. Tem algumas histórias aí. É que eu estava explicando para a Paula, a produtora. O negócio é o seguinte. Por que tem tanto médico, escritor, engenheiro? Não tem arquiteto. Não tem. Arquiteto faz música, faz teatro. Excelentes arquitetos. Excelentes engenheiros. Mas não escreve. Grandes empresários de sucesso? Não tem. Agora, México tem muito escritor. Por quê? E, principalmente na área, psiquiatria. Parabéns no Urbano do Sul, por exemplo, Ciro Martins, Dionélio Machado, Moacir Esclier, para citar três. Que não era psiquiatra, Esclier. Três grandes escritores. Os maiores, os mais conhecidos, pelo menos, o Ciro e o Dionélio Machado, que eram psicanalistas. E agora tem o João Gomes Mariani, que edita esse jornal Mente Corpo, que está com 95 anos, e que escreve muito bem, é psicanalista também. Então, o médico, cada paciente, o paciente, a paciente que te procura, ela tem uma história para te contar. E a maior exigência do paciente é que o médico a ouça e a escute, que dirija a ela um olhar e um ouvido amorosos. Ela não está muito interessada em exames técnicos. Ela quer te contar a história dela, o que ela está sentindo, o que ela está com medo, o que ela está angustiando, o que a dor ela está sentindo, como é que está a situação dela com o marido, com o cílio, com a família. É isso que o paciente quer. Pois é, isso que agora, agora... E é uma história. Cada paciente te conta uma história diferente. Atua diferente da outra e da outra. E é uma história que eu tenho que ouvir e elaborar e dar um desfecho, como um conto. Não é? Você tem que ouvir. Bom, me contou isso, isso, isso. Qual é o desfecho dessa história? Você tem que dar o desfecho para ela. O cara não está sabendo dar. E você que tem que dar o desfecho. Ou seja, um bom ouvido resultou num bom escritor. Eu quero saber se esse ouvido funciona também nas suas relações interpessoais. No próximo segmento, está certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Franklin Cunha, que disse que, sendo médico, tinha um bom ouvido e que esse bom ouvido lhe rendeu várias histórias. Eu quero saber se esse bom ouvido funciona também nas relações interpessoais. No casamento, por exemplo. Sim, sim. Você tem que ter um ouvido, um ouvido com um filtro embutido nele. Porque você tem que filtrar o que você hoje, no casamento principalmente. Você não pode deixar passar tudo sem filtrar o que acontece num relacionamento, num diálogo entre duas pessoas, seja no casamento ou fora do casamento. Tem coisas que, como diz o povo, tem coisas que tu tem que entrar por aqui e sair por aqui. Ou nem entra, fica nesse filtro. Então, isso que tu tem que exercitar num casamento ou num relacionamento com qualquer pessoa, homem ou mulher. Frequentemente, uma pessoa, num diálogo, te lança uma acusação que te ofende. Mas, como tu está interessado em diálogo e a pessoa vale a pena o diálogo com essa pessoa, tu, ó, o filtro não deixou passar essa ofensa, essa grosseria e tal. Porque, senão, tu tem que interromper o diálogo. E quando as pessoas não valem a pena, tu as deleta tranquilamente ou não? É, eu sou muito tolerante, eu sou muito, eu vi muito, de interpretar. Porque esse exercício de 42 anos ouvindo pessoas, pessoas que precisavam ser ouvidas, com as quais eu precisava me relacionar e resolver esses problemas, pelo menos tentava fazer isso, me deram um certo know-how de como tratar e me relacionar com as pessoas. Eu, no começo, eu era mais afoito, mas eu respondia tudo, não deixava nem terminar a frase e já estava respondendo. E eu aprendi, com o tempo aprendi a mais ouvir do que falar. O teu primeiro livro chama Deusas, Bruxas e Parteiras, ou seja, todas concorrentes do Obstetra. Sim. Todas concorrentes tuas. Não, isso é a história da mulher, né? As mulheres passaram por todas as suas profissões e por todas essas funções. Elas foram deusas, aqui a deusa Pala da Atena. Isso aqui é do Firô, é uma composição do Luiz Henrique Firô.